ontem eu vi 007, beleza? 007 ontem eu vi 007 é... it's no time to die, sei lá, sem tempo para morrer mano, eu fui, já sabendo, não foi o primeiro 007 que eu vi, né? a gente já vai sabendo, se eu vou ver a Marighella, óbvio que eu vou a gente já vai sabendo o que a gente espera no 007, né? já sabe, já sabe que vai ter mentirada já sabe que vai ter o 007, o James Bond seduzindo com aquele boquinho dele assim já sabe, já sabe que vai ter ele sem camisa, fazendo um bagulho muito másculo que porra, não tem necessidade nenhuma de ser tão másculo já sabe, já sabe sabe tudo isso só que, mano, a gente espera que tenha um limite na mentirada, pô tem que ter um limite na mentirada nesse 007 a mentirada foi mentirosa, pô tipo assim caralho, eu fiquei com vergonha alheia do Daniel Craig atuando nessa porra, pô o maluco tinha uma mentirada tão mentirada que porra, a gente fala, caralho, gente pelo amor de Deus tem necessidade dessa porra? tem necessidade dessa porra? tem um momento vou falar da spoiler, né? mas tem um momento que os caras estão no avião beleza? avião supersônico voando o avião vai caindo e no que o avião encosta na água o avião vira um submarino e eles invadem um centro de tecnologia bizarro pô sacanagem, né? moleque, é brincadeira o avião tá aqui, ó no que ele encosta na água a asa retrai some, né? porque tem um lugar pra asa que eu não sei onde que é e vira no mesmo segundo submarino bolado pô, caralho, gente não é possível ninguém acredita nessa porra não tem como mas é num nível que não tem como é num nível que fica com vergonha dá vergonha no bagulho dá vergonha tipo assim eu eu não espero, obviamente é realidade mas caralho, mano valeu LCS01 tamo junto nível 2 hype train cara ele tipo assim nos outros 007 que eu lembro que eu via os caras davam um tiro e o 007 o James Bond fazia aqui, né? linda vambora fingindo pelo menos que tava se desviando das balas pô, mano nesse agora ele invade um lugar ele invade um lugar que tem pra base de 200 caras 200 200 candanglas capangas todos todos com metralhadoras todos todos eles e vagabundo tava com uma distância de 100 metros do James Bond com metralhadoras tipo assim 20 deles metralhadoras o James Bond fica assim, ó e a bala aqui, ó bala 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 assim parado sem nenhuma emoção aí ele pega uma pistola dele faz assim, ó pum, pum, pum mata os 4 com uma porrada só ah, mano porra é brincadeira, né? é brincadeira brincadeira porra me irrita muito, cara pelo menos finge, doidão finge quer fingir? finge, pô finge porra eles matam 40 pessoas em 10 minutos tá ligado? porra pelo amor de Deus cara, que raiva, mano finge que tá um pouco verossímil offsoshop ? ? ?